Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada mal do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de viver... Não quero mais esse negócio de viver Vem ouvir o Ovalalá Terá feliz o coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Venha ouvir O Ovalalá 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 Esta canção É amor Ovalalá 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 Uma canção Ovalalá 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 Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer ressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só É só isso meu baião Que não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só bim, bim, bim Só bim, 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 bim Olha esta mulata quando dança É luxo só Quando todo seu corpo se embalança É luxo só Tem um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Eita mulata, vamba Olha esta mulata quando dança É luxo só Quando todo seu corpo se embalança É luxo só Porém, seu coração quando palpita E se agita E se agita Mais ligeiro Nunca vi compasso Tão brasileiro Eita sambaca Mexe com as cadeiras mulata E o rei quebrado E o rei quebrado me maltraça Ai, ai, ai É nutricionário Obrigado.